Se você é proprietário de um veículo da BMW, fique atento que a montadora está convocando para um recall de Airbag. Confira com atenção! O BMW Group Brasil convoca os proprietários dos veículos série 1, 2, 3, 4, 5 e 6, incluindo suas versões esportivas M e o X1, X3, X4, X5 e X6, fabricado entre junho de 2004 e dezembro de 2016. Os proprietários desses modelos devem procurar uma concessionária autorizada da marca e agendar gratuitamente a substituição do Airbag do condutor e ou passageiro dianteiro. As bolsas infláveis foram produzidas pela fornecedora automotiva Takata, que apresentaram problemas em vários carros de diversas marcas em todo o mundo. São 51.873 unidades envolvidas no recall, entre elas alguns modelos de importação independente. Os serviços poderão ser agendados de imediato e a substituição gratuita do Airbag do condutor levará cerca de 30 minutos, enquanto a do Airbag do passageiro dianteiro, cerca de 3 horas. Foi constatado que o gerador de gás do Airbag do condutor e ou passageiro dianteiro pode funcionar de forma inadequada, caso tenha sido exposto a condições de alta umidade do ar e a grandes variações de temperatura por longos períodos. Na hipótese de acionamento do Airbag, em caso de acidentes com colisão frontal, poderá ocorrer aumento da pressão interna do gerador de gás, não se descartando a possibilidade de projeção de fragmentos metálicos que podem gerar acidentes satais ou que resultem em danos físicos e ou materiais aos ocupantes do veículo. Para verificar se sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis ou para mais informações, acesse o site www.bmw.com.br e clique na opção Recall. O proprietário de um desses veículos também pode entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para o Recall 0800 019 7097, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. Esse comunicado é de extrema importância e urgência, pois pode causar sérios danos aos motoristas e passageiros, podem resultar até em mortes, portanto não vacile e faça o Recall do seu carro.